Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando em nosso programa agora, esse programa já contemplou durante os seus quase três anos de publicação aqui no YouTube, mais de 200 questões relacionadas a gestão empresarial, qualidade de vida, política, economia e por aí vai. São diversos os assuntos que são respondidos pelo Ernesto. O Ernesto responde pessoalmente, afinal de contas o Ernesto tem uma experiência de mais de 60 anos no mercado empresarial e alguns assuntos ele convida pessoas que são os nossos entrevistados para responder. Para você ter acesso a todas essas questões que já foram contempladas em nosso programa, acesse aqui embaixo as nossas playlists. É fácil de você encontrar. Esse programa também é transmitido no formato podcast. É uma outra maneira de você poder acompanhar. Às vezes você não pode ficar na frente de um computador, então você vai lá, coloca o seu fone de ouvido, dá para você acompanhar o programa dirigindo, fazendo seus exercícios ao ar livre, na academia, enfim, até trabalhando. E aí você vai ficar sempre por dentro dos assuntos que são contemplados pelo programa Ernesto Responde. Esse é o nosso segundo programa do ano. A última edição do programa foi o nosso pontapé inicial para 2023 e o foco do programa nesse ano é como fazer a empresa dar lucro. Se você por acaso perdeu esse programa, acessa aqui em cima, está vendo que está aparecendo um card aqui nesse momento, clica nesse card que é o link direto para o programa da edição anterior. Foram contemplados diversos aspectos de como fazer a sua empresa dar lucro de uma forma geral e a partir dos próximos programas, desse aqui no caso, começamos a detalhar alguns desses aspectos importantes. E no programa de hoje nós vamos apresentar uma entrevista com Victor Mirchalka. O Victor Mirchalka é um ex-jogador de basquete brasileiro. Ele foi campeão olímpico levando a medalha de bronze na seleção brasileira de basquetebol em Tóquio, em 1964. Teve um mundial, em 1963, foi ouro, e um pan-americano, prata, em 1963. O Victor, depois que se aposentou do basquete, ele entrou para a vida acadêmica, foi professor e atuou em diversas áreas da academia. E atualmente ele é escritor e palestrante. Nós já entrevistamos o Victor em uma edição anterior do nosso programa. Se você perdeu, entra aqui nesse card, que você vai ter acesso à entrevista na íntegra. Foi na ocasião de um lançamento de um livro dele, falando sobre trabalhabilidade, a necessidade da adaptação. E agora, nessa entrevista, é para falar de um segundo livro dele, que é a continuação do anterior. Trabalhabilidade, a necessidade de ser ágil, agilidade. Olha, o livro é fantástico, vale muito a pena. Inclusive, fica aqui como uma recomendação do programa do Mestre Responde. No descritivo desse vídeo aqui, dá uma olhada no texto, tem o link falando sobre o livro. E a entrevista fala exatamente disso, da trabalhabilidade. Como você faz para se manter sempre trabalhando. É por aí. O Victor é um poço de conhecimento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão acompanhar nesse momento. E é isso. Acompanhe agora a entrevista do Ernesto com Victor Virchalka. E um agradecimento especial ao Clube Paulistano, que nos cedeu espaço na época da gravação dessa entrevista. pessoal, estou aqui com o professor Victor Virchalka e com o Amaury Pasto. Dois jogadores de basquete de primeiro nível, campeões mundiais, sul-americanos, brasileiros, enfim, jogadores de basquete. E o Vitor, ele é, além disso, professor. Professor de várias disciplinas, principalmente na área de matemática e escritor. Já escreveu vários livros. O melhor livro que eu li, Vitor, é aquele das anedotas. As anedotas, de humor. De humor. Olha, realmente, porque é um livro que não fala só piadas, conta histórias e é um livro espetacular. Mas agora ele está lançando esse livro aqui, Trabalhabilidade, que é o segundo dessa série, né? Exatamente. E ele vai nos falar um pouquinho, então, sobre o conteúdo desse livro, como é que aconteceu. Bom, em primeiro lugar, agradeço a você, Ernesto, por esse segundo convite. Afinal de contas, você até está me ajudando a divulgar a trilogia. Já falei sobre o primeiro livro, há uns dois meses atrás, que era Trabalhabilidade, com foco na adaptação. E agora vou ter oportunidade de falar um pouquinho na trabalhabilidade e a importância que tem agilidade para a sua Você é um excelente exemplo de trabalhabilidade. Falei anteriormente que a trabalhabilidade engloba a empregabilidade. O grande problema do ser humano é ter emprego. Para isso ele estuda, para isso ele treina, para isso ele se aperfeiçoa e se torna competente para ajudar uma empresa a executar serviços e essa, por sua vez, obter lucros e sobreviver. Só que nós estamos vivendo numa época que os empregos estão cada vez em menor proporção, precisando de gente em tempo fixo. Inclusive, estamos vivendo momentos em que as maiores empresas do mundo estão despedindo. Basta ver que nessas últimas duas semanas, tanto a Amazon, como a Microsoft, empresas que valem trilhões no mercado, estão dispensando 10% das pessoas. Diários de pessoas. É um número absurdo. E aí, então, surge esse conceito de trabalhabilidade, ou seja, a pessoa ter competência dela própria gerar o seu trabalho. Você é um exemplo típico. Você foi um grande empreendedor. Começou com empresas pequenas de informática para chegar a uma TOTUS, que se tornou uma das maiores empresas de software do Brasil e até do mundo. Trabalhabilidade é como se fosse um círculo enorme, onde dentro estaria o círculo menor da empregabilidade. Ser empreendedor, que é o que faz parte desse livro, realmente é um indício. Seja você um microempreendedor ou um empreendedor que depois até vai contratar gente e dar emprego para eles. Mas, para isso, é necessário ter agilidade. Porque hoje, as empresas que são construídas, principalmente as chamadas startups, que seriam as empresas iniciantes, voltadas, apoiadas fundamentalmente em tecnologia, para fazer mais com menos. Elas têm que ser escaláveis, elas têm que ser replicáveis, elas têm que ser inovadoras. Então, na realidade, você é um exemplo típico de pessoa que desenvolveu a sua vida oferecendo trabalhabilidade. Agilidade. Alguns acham que a agilidade é a mesma coisa que velocidade. A agilidade precisa da velocidade, mas a agilidade não é só velocidade. Se a gente olhar o que está no dicionário, dizem que a agilidade é a capacidade de você colocar o seu corpo o mais rapidamente possível em certas condições. Eu achava até que a agilidade, quando eu olhava, por exemplo, os espetáculos do Circo de Soleil, aqueles ginastas se contorcendo, aquilo é uma agilidade fora do comum. Sim. Eu tenho aqui do meu lado, você fez a entrevista, que vai ser um grande sucesso, com o maior jogador de basquete na época que eu jogava. E eu acho que de todos os tempos, apesar do basquete ter mudado, as regras serem mudadas, as condições físicas das pessoas serem outras, então é muito difícil fazer comparação entre gerações. As regras do basquete mudaram, mas, independentemente disso, está aí o Amaury Passos, que foi um exemplo típico de agilidade. Na sua época, era alto, jogava como pivô. Na sua época, tinha gente que arremessava de longe, ele também sabia arremessar de longe, arremessar bem. Tinha gente que armava o jogo, chamava os armadores, ele também foi armador. Então, ele tinha uma agilidade fora do comum, não era só a velocidade como na nossa época, do Amaury e minha, tinha sempre jogadores baixinhos que atravessavam rapidamente a quadra, driblavam e passavam a bola para os grandões meio abobalhados. O Amaury, na época que eu jogava, a gente até dizia, tinha uma frase que tinha mais de um metro e noventa, tinha alguma coisa errada com os neurônios, está certo? Mas, hoje, isso obviamente é uma brincadeira, porque metade da seleção brasileira de basquete tem mais alta do que nós dois, nós tínhamos um em noventa, mais ou menos cada um. Então, agilidade, inclusive agilidade emocional, agilidade emocional, quer dizer, vivemos num mundo cheio de volatilidades, de incertezas, que você precisa de resiliência, esquecer os obstáculos, os fracassos e realmente se reabastecer para continuar indo para frente. Essa agilidade emocional não é fácil de conseguir, porque uma coisa é muito fácil, esqueça. Esqueça, é muito fácil de falar, mas muito difícil de fazer. E, na realidade, nesse livro, fundamentalmente, a gente fala de duas coisas mais, né? Quer dizer, para você ser ágil, você precisa tomar vitamina I. E não existe vitamina I. Então, a vitamina I, que eu tento explicar aqui no livro, ela é baseada em um monte de palavras que começam com I. Por exemplo, iniciativa. Iniciativa para melhorar, iniciativa para se adaptar, iniciativa para se agilizar. Começando a fazer... Iniciativa, eu quero ser mais inteligente. O que eu preciso fazer para ser inteligente? Quer dizer, a vitamina I. A inteligência por quê? Porque eu quero ter ideias, eu quero ter ideias novas, com meus negócios, como eu vou viver minha vida, minha carreira. Para ter ideias novas, você precisa se inspirar em alguma coisa. Às vezes, precisa ter referências, ícones. Vou tentar fazer, vou ser um grande jogador, como foi a Mauri. Vou tentar ser um grande empresário, como alguém do momento. Você precisa ter imaginação, que é a coisa mais importante que tem o mundo. O próprio Einstein dizia que imaginação é a coisa mais fantástica que o seu humano, porque ela não tem limites. E, finalmente, com todos esses is, inteligência, ideias, inspiração, imaginação, você chega às inovações, que são as coisas que mais acontecem. E nós vivemos num mundo em que as inovações estão numa velocidade extraordinária. Uma velocidade, vamos dizer, todas as inovações tornaram o ser humano diferente. Por exemplo, para que surgiram as armas? E hoje nós temos armas mais sofisticadas. Quais eram as armas do ser humano? Nos braços, ele ia brigar. Não, aí o pessoal inventou o revólver, depois inventou o canhão, depois hoje inventou o drone. Quer dizer, você diz, para que você inventou o telefone celular? É uma arma que você se comunica não a meio metro ou dez metros, se comunica a quilômetros. Então, as inovações que nós temos hoje e que elas surgem, elas chegam à condição de a gente dizer o que nós estamos fazendo certo hoje e como fazer o certo, porque as inovações a todo momento... Por exemplo, nós estamos vivendo há duas semanas atrás um supermercado chamado Mufato e inaugurou um supermercado totalmente autônomo em Curitiba. Na verdade, não é uma grande inovação, porque há algumas décadas atrás, se não tantas, a gente já ia em certos hotéis e no frigobar tinham bebidas, você retirava, não dava mais para devolver. Retirou, tem que pagar. Então, o supermercado também funciona assim, esse do Mufato. Só que ele tem milhares de sensores, só que com uma diferença. Se você retirou uma mercadoria e não quer pagar e devolver, você não paga. Mas todas as que você retirar, você tem lá uma senha específica, já está computado na sua conta, você vai embora. Então, o que o supermercado espera disso? Que você fique menos tempo na fila, que você ganhe espaço. Mas eu perguntei, qual é a consequência negativa? Cadê as pessoas que trabalhavam nos caixas? Ainda vão sobrar as pessoas que vão repor a mercadoria. Então, a inovação que surge, toda ela tem uma parte boa, tem uma parte ruim e, às vezes, uma parte interessante. Quer dizer, no caso do supermercado Mufato, eu não enxergo ainda qual é a parte interessante, porque eu, com 80 e tantos anos, a maioria com 87, você chegar a 80, eu até gosto que certas operações sejam feitas por alguém. me ajudem a levar minhas compras, me ajudem a juntar e não eu pegar tudo. O fato da gente ter uma grande inovação, como foi o caso da Mufato, ela traz também o lado negativo, porque há cortes. E por que o empresário faz isso? Provavelmente ele também fez a conta de que essas inovações, essas automações ou automatizações vão lhe custar menos e ele vai ter um lucro maior do que com os trabalhadores, os funcionários que ele tem que pagar. Só que, raciocinando dessa maneira, nós vamos chegar à situação que as pessoas não vão ter emprego. Qual a pior situação de um país, de uma cidade, em qualquer instância? É o desempregado, porque ele se torna passível de começar a fazer atitudes até agressivas para poder sobreviver. Principalmente atividades manuais. E, na realidade, o que nós estamos vivendo? Apesar de um lado a inovação ser cada vez mais intensa, tem uma série de atividades manuais, nós ainda vivemos numa economia da experiência. Quer dizer, a pessoa tem certos serviços, como, por exemplo, um centro que é encanador. O encanador oferece o seu serviço, ele tem trabalhabilidade. Você vai chamá-lo de vez em quando. Quando tem serviço, ele vai. Quem é um bom encanador está sempre cheio de serviço. Um centro que é eletricista, um centro que é dentista. São pessoas típicas que estão oferecendo trabalho mecânico. Então, as pessoas estão hoje dizendo, olha, a inovação como home office vai acabar com todo o problema, ninguém mais vai trabalhar fora, todo mundo em casa. Não é verdade. A maior parte dos empregos feitos no Brasil, eles ainda são feitos por pessoas. Ajudados por máquinas, mas feitos por pessoas. Então, nesse livro, eu procurei destacar quais são as formas de se aumentar a trabalhabilidade e o que você precisa ter, além da vitamina E. A vitamina E acaba te levando a um conceito chamado criatividade. E a criatividade, em primeiro lugar, não é um dom. Porque a gente tem quatro, cinco palavras que são muito confundidas. O dom, o talento e a vocação. E nenhuma dessas coisas você nasce com elas, você desenvolve elas. É claro que tem algumas coisas. Falando em esporte aqui com a presença do Amaury, e vocês comentaram, você disse, olha, eu nasci pequeno, não posso ser jogador de basquete. Sim, mas você pode ser piloto de Fórmula 1, que ninguém quer gente do tamanho do Amaury, eu num carrinho com espaço pequeno, que você tem que ter um piloto de Fórmula 1, que é uma pessoa menor. Não, eu posso ser um jogador de futebol de salão, que não é o tamanho que importa, o que importa é outro aspecto físico. Mas isso é ver a condição física, como hoje você vê em atletismo, você não vê mais ninguém de 1,50m. 1,50m não vai, quer dizer, pular 2m de altura. Todos os atletas que pulam salto em altura têm mais de 2m, são esguios. Então, você escolhe a pessoa de acordo com a função. Agora, isso é parecido também nas várias profissões, só que você pode dizer, o médico pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser médio. O advogado, a mesma coisa. Então, como é que você desenvolve o dom, a vocação? Existe, eu cito nesse livro, uma famosa teoria das 10 mil horas, que no caso do esporte, ela ficou muito bem comprovada. E mesmo em áreas não exatamente de esporte, ela também ficou justificada. E o que eu queria dizer aos pesquisadores, inclusive um autor que transformou isso num livro chamado Malcolm Gladwell, que se chamava Fora de Série, onde ele pegou uma série de esportistas. Eu vou pegar dois exemplos apenas. Recentemente, as duas irmãs Williams jogavam tênis e se aposentaram. Até tem um filme também recente sobre a história das duas irmãs. Quando o pai, independente da data, percebeu que o tênis ia ser um jogo que poderia render muito lucro, ele investiu, ele tinha outras filhas, em duas filhas que treinaram sem parar. O que quer dizer 10 mil horas? 10 mil horas significa que você teria que treinar pelo menos umas três ou quatro horas por dia, todo dia. E se fosse quatro horas por trezentos e poucos dias, daria mil e duzentas, mil e trezentas em um ano, para chegar a 10 mil, oito anos, sete anos, que é mais ou menos o que acontece. Elas começaram a treinar com oito, nove, dez anos e com quinze, dezesseis, dezessete anos chegaram a um nível, primeiro a Vênus e depois a Serena, ganhando títulos e mais títulos. A mesma coisa, você também que é imigrante, como pelo menos os seus pais também eram, nesse livro, o Gladwell conta a história das irmãs Polgar, que é o Maurício sempre quis jogar xadrez comigo e infelizmente ele não ganhava porque eu tinha mais treino do que ele, não que fosse mais talentoso, porque o xadrez necessita para você jogar e hoje é um jogo também em desaparecimento porque a máquina é mais rápida e, portanto, como o xadrez tem restrição de tempo, você não vai jogar contra uma máquina que faz decisões em milésimos de milésimo de segunda e você, em minutos, vai perder dessa máquina, sem dúvida. Então, ele dá o exemplo das irmãs Púlgaras, chamadas Polgar, Judith Polgar, Sofia Polgar. A Judith se tornou, ela agora se aposentou em 2008, 2010, ela jogava contra os homens. Ela ganhou no Cásparo, que foi campeão do mundo e também mostra a história de quanto essas meninas treinaram, abertura, meios de finais, etc. Então, a mesma coisa conta um pouco sobre um homem que já foi um talento e hoje talvez seja um vilão, talvez pelo seu comportamento, que é o Bill Gates. Para você e para mim e para muitas pessoas, Bill Gates foi um sítio fora do comum, mas, resumidamente, para quem está ouvindo a história, ele veio de uma família média, estudou dois anos em Harvard e aí o que ele fez? Comprou um DOS, que era o sistema operacional de um programador. Não foi ele que fez o DOS. Deu uma arrumada, daí surgiu o Windows, do Windows veio o Windows 1, Windows 2, até hoje temos o Windows. Só que vejam só que história interessante desse senhor, o Bill Gates. Ele se tornou bilionário, jovem, muito jovem, mas quando tinha perto de 30 anos, hoje ele tem 67, ele começou a se afastar da informática, a se afastar da Microsoft, fez com a mulher um fundo para atender pobres, doentes, epidêmicos. Hoje se divorciou dela porque veio um escândalo junto, que eu vou terminar a fala. E no meio disso tudo, ele ficou amigo de um senhor chamado Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo e que sugere que ninguém invista em tecnologia, em criptomoedas, só invista em coisas físicas. Então, as pessoas não sabem, o Bill Gates não tem mais nada na Microsoft, vendeu os últimos 1%, você que gosta de informática, ele é o dono da maior parte das terras agriculturáveis dos Estados Unidos, dono das terras agriculturáveis dos Estados Unidos. O maior acionista da estrada de ferro do Canadá, que vai de Vancouver até Quebec, que é cinco e tantos mil quilômetros, ele tem ações na empresa de hotéis Four Seasons, enfim, tudo físico. Um centro que virou famoso, quer dizer, ele teve grandes sócios, o Paul Allen, inclusive o Steve Ballmer, que é dono do time de basquete profissional em Los Angeles, não do Laker, do outro time, do Los Angeles, acho que... Clippers. Clippers, dos Clippers, né? Então, se você olha uma história de um homem que se desenvolveu em tecnologia e ainda com 67 anos está vivendo como um bilionário, a riqueza dele está toda em ativos físicos, você começa a ficar confuso. Tanto é que, nesse livro, eu falo das unicórnios, que são as startups brasileiras, que passaram a valer mais de um bilhão, e elas todas também estão passando um ano de 2022 complicado, desde a iFood, a Fácil, o Quinto Andar e assim por diante, porque houve uma explosão e agora as pessoas estão um pouco receosas de todos esses exageros que se, vamos dizer, propiciou, se pensou que as empresas de tecnologia iam fazer. Tem até uma startup que mexe com criptomoeda. É uma startup fantástica, mas as dúvidas sobre criptomoedas continuam existindo. Agora, principalmente, a falência de algumas aí. Então, na realidade, o que eu coloco nesse livro? Eu procuro dizer como é que a pessoa faz para se tornar criativa, e a criativa é justamente para poder aumentar a sua trabalhabilidade. Em primeiro lugar, eu insisto em quatro situações. Primeiro, que criatividade não é um dom, ninguém nasce criativo, criatividade se desenvolve. Segundo, criatividade não é uma magia, como se fossem mágicos que fazem truques, não, não. Mas, na realidade, ela depende de conhecimento, ela depende de conexões, ela depende de inspiração, de imaginação, e isso tudo se desenvolve como? Viajando, lendo, observando, isso não acontece. Ela também não é uma loucura, que alguns falam, não, mas é moda, faz uns vestidos estranhos, isso pode até, de vez em quando, ser alguma coisa meio estranha, mas a criatividade, basta dizer, que eu uso muito no livro, a palavra logitividade. e o que seria a logitividade? Seria a lógica da criatividade, e a criatividade da lógica, é quase dizer, qual é a qualidade da criatividade, o que você está inventando, tem qualidade? Aliás, é assim que surge, da invenção, o conceito de inovação, não adianta você inventar, uma coisa totalmente original, se ela não se tornar um sucesso comercial, para virar uma inovação. Então, essa logitividade, que ela tem tudo a ver hoje, tem muitas pesquisas sobre o cérebro, e uma que mais me desagradava, mas agora estou com o pé atrás, é a história do pessoal, fazer o símbolozinho, para todo mundo, e coraçãozinho. Coração não tem sentimento, coração é um músculo, só que as últimas pesquisas, mostram que coração, também tem um pouco de neurônio, só que um pouco, dizem que o nosso cérebro, tem 100 bilhões de neurônios, eles, lado esquerdo, lado direito do cérebro, o lado esquerdo serve mais para a parte, vamos dizer assim, analítica, o lado direito mais para a parte emocional, mas hoje também tem neurônio no estômago, e no estômago tem perto de 500 mil neurônios, não é 100 bilhões, daí é que o estômago reclama, quando a gente faz coisas erradas, em relação à alimentação, e a medula, junto com o coração, tem 50 mil neurônios, mas de qualquer maneira, dizer que o sentimento vem do coração, é brincadeira, o sentimento vem do cérebro, porque a gente olha, se assusta, a gente observa, a gente pensa, tudo, mas veio assim, há dois mil e tantos anos, então o pessoal fica mostrando, olha, agora de você, é o amor, é o amor, mas é, mas tudo bem, é que mostrar o símbolo do cérebro, aquela massa cinzenta, é um pouco complicado, mas são coisas que a gente, é como dizer, quadrado perfeito, você viu algum quadrado imperfeito, quer dizer, eu nunca vi, mas tem frases desse tipo, como uma frase que eu menos gosto, e que foi falada pelo Luiz Borges, um grande escritor argentino, já que nós temos aqui, que nunca escreveu um livro, só escreveu ensaios e tal, que inclusive morreu cego, então ele diz assim, a democracia é uma superstição estatística, é uma coisa complicada para entender, o que quer dizer, democracia é uma superstição estatística, a democracia na sua constituição, seria o domínio do sufragio, da maior parte das pessoas, em cima das de menores, só que a gente vive uma situação, que as minorias estão mandando nas maiorias, e já há um bom tempo, a gente vive hoje situações incríveis, nós estamos aqui nessa gravação, está terminando a COP 27, num balneário chiquérrimo do Egito, quer dizer, um lugar super inadequado para discutir inundação, mudança climática, mas uma coisa que ninguém fala, em lugar nenhum, ao mesmo tempo sai a notícia pela ONU, que a população do mundo chegou a 8 bilhões, e ao mesmo tempo dá explicação, em 1800, 200 e tantos anos atrás, 1 bilhão, em 1900, 120 anos atrás, 2 bilhões, de 2010, ninguém pensa nisso, pensamento analítico, de 2010 a 2022, 12 anos, 12 anos, de 7 para 8 bilhões, nós crescemos 1 bilhão em 12 anos, eu pergunto para você, e você está me pensando nisso, essas pessoas não precisam comer, essas pessoas não geram lixo, para poder comer não tem que plantar, e eu pergunto, elas não comem carne, e a carne vem do que? do gado, e o gado emite metano, que é muito mais que o CO2, o CO2, ninguém fala dessas coisas, fica falando de ártico, fica falando de ter carro a hidrogênio, carro elétrico, carro elétrico é muito legal, só que ele custa 300, 400, 500, 600 mil, quem é que pode comprar um carro elétrico? Um pouquinho mais caro. Não, é um pouquinho mais caro, então, a gente está vivendo com situações, em que as pessoas estão nos sugerindo coisas, que estão, logitividade, quer dizer, o pensamento lógico está sendo, o que é pensamento lógico? Parece aqueles silogismos gregos, todo político é mentiroso, João é político, conclusão, João é mentiroso? Não, está errado na saída, todo político não é mentiroso, pode ter muitos políticos que são mentirosos, ou alguma parte, agora se eu falo, então, nós estamos vivendo uma situação, que as informações chegam pela metade, mas as pessoas não interpretam as metades, então, nem são criativos, e nem são lógicas. Nós vamos precisar fazer controle de natalidade, porque, na China, por exemplo, eles fizeram, e deu muito certo, porque, desculpe, desculpe, deu tão errado, que eles aboliram, passaram a dois, veja bem, eu acho que controle de natalidade, agora isso é o problema oposto, agora as pessoas estão só tendo um filho, não está tendo mais que um filho, mas aí as próprias pessoas tomaram a decisão, porque a maior parte das pessoas não sabe quanto custa um filho, aliás, não sabe quanto custa um cachorro, hoje, o Brasil, acho que é o segundo ou terceiro país do mundo, que nem cachorros e gatos, uma vez, o mesmo presidente que vai ser agora, provavelmente, novamente presidente, quando ele assumiu a primeira vez, e ele lançou um programa chamado Fome Zero, se alguém não gostar, pelo menos é a minha opinião, eu fui dar uma palestra, isso faz uns 15 anos atrás, e eu falei assim, por que vocês gostam do dano de cachorro, não adotam um pobre? E perguntei para o pessoal, quanto custa um cachorro? Ninguém sabia, você sabe quanto custa um cachorro? Eu tenho vários cachorros que eu gosto, mas tenho condição de pagar, mas, enfim, a ração hoje, se você chegar e dizer, olha, eu gasto 20, 25 reais de ração, se for um bom cachorro, por dia, vezes 30, são 600, 700 reais, é mais do que o auxílio que se dá aos pobres, quando você diz quanto custa um filho, é muito mais, porque ele precisa de educação, dois, três, imagina você ter três, quatro filhos, como nós tivemos e os mantivemos, você já precisa sair ganhando 12, 13, 15 mil reais só para manter os filhos. Então, uma pessoa de classe baixa, ela não consegue dar uma educação adequada, se ela tiver 10, 15 filhos. Nada adequado, e aí, não nesse livro, mas no livro 3, que eu espero que você me convide para falar, que fala sobre aperfeiçoamento, a necessidade da agilidade, eu falo do ciclo da vida, e o ciclo da vida começa a ir nascer, se educar, trabalhar, amar, viajar, elegar, que é o nosso caso, os nossos três agora. Graças a Deus, estamos nessa fase, a Mauri fez o livro dele, um legado para as pessoas, eu até falei para ele, a Mauri, manda esse livro para os técnicos, manda esse livro para algumas federações. Não, mas ele tem como federação. Então, porque é incrível, quer dizer, não é que a gente quer virar estátua, aliás, aconteceu comigo isso, eu te contei isso, eu fiquei até um pouco assustado com isso. quando eu estava no Mackenzie, dando aula, em 1963, 64, 65, quando nós ganhamos o campeonato do mundo, o reitor, para ficar bonitinho, quatro jogadores da seleção, eram alunos do Mackenzie, e colocou lá uma lápide, uma estatuazinha com uma placa, Valdemar Blatkauskas, Jatir Schall, Sucar e eu, que éramos na época estudantes. Falei, meu Deus do céu, isso pode dar um azar pavoroso, quer dizer, eu nem morri, já estou com um negócio aqui, e não deu outra, depois de uns três, quatro meses, o coitado Valdemar sofreu um acidente e morreu. Agora, Mauri, eu fui convidado para umas cerimônias de aluno de 50, 35 anos de formado, então me convidam, sobrou, estou vivo ainda, e aí fui lá, cadê a estátua? Tiraram aquela estátua. Falei, meu Deus do céu, tem lá o centro histórico, não sei, mas fizeram uma outra estátua, só que muito maior, e muito mais sofisticada, está o Teonob também. E como o Mackenzie sempre apoiou o basquete, e se acha, o início do basquete em São Paulo, com o professor Nain, que você foi aluno do colégio também, eles fizeram lá uma estátua em comemoração a 100 anos de basquete no Brasil, então lá, inclusive outros colegas que foram jogadores como Cadum e outros lá, então está lá o teu nome, está o meu também, mas aquela estátua dos quatro campeões mundiais foi embora. Voltando ao assunto, então, eu acho que uma das grandes preocupações que você precisa realmente, se quiser dar uma sugestão, é insistir com todas as pessoas que têm influência, que têm alguma capacidade, é de passar essa frase de que toda pessoa no mundo que está, tem aquele famoso filósofo polonês Bauman, Zygmunt Bauman, falava em amor líquido, em trabalho líquido, em trabalho temporário, que hoje nós estamos vivendo numa época que ninguém mais vai trabalhar na mesma empresa para sempre, que hoje ninguém vai poder dizer que tem, lembra no seu tempo e no dele, nós chegamos na época do Getúlio Vargas ter estabilidade, passou dez anos na empresa e não podia ser mandado embora. Os tempos são outros e até é bom, até, vamos dizer, higieniza, purifica, areja, quando você sai de uma organização e vai para outra e a pessoa não vai ter a mesma carreira nos 50, 60 anos. E para isso, ele precisa o quê? Gerar trabalhabilidade. Precisa estudar, precisa se aperfeiçoar, precisa aprender e aprender, talvez não em cursos formais, em coisas específicas, como é o caso do ERP, quer dizer, que é uma ferramenta de gerenciamento, mas que foi evoluindo e que é cada vez mais sofisticada e permite fazer o mais com menos. Agora, o mais com menos, ele existe, nunca existiu como existe agora e cada dia é mais e a gente vê no celular, a gente vê nas plataformas, eu sei que você tem a mesma opinião, quer dizer, se você pegar e todo dia for no YouTube e pensar você sair daquela, entrar naquela quadra horrorosa, lembra que eu te falei, eu sei que eu sei, eu sei que eu sei é cada vez menor em relação ao que existe, eu sei que eu não sei, cada vez maior, eu não sei que eu sei, ah, bom, então tem que achar alguém para ver, olha, você tem essa possibilidade, você tem essa vocação, você tem esse dom, você tem esse jeitão, você vai ser bom nisso, para falar, para cantar, para pular, eu não sei que eu não sei, isso é o absurdo do absurdo, eu nem sei que eu não sei, então eu recomendo a todo mundo, vai no YouTube e o YouTube já tem um algoritmo que te ajuda a fazer isso, que além de te oferecer as coisas normais, ele acaba te oferecendo umas coisas que você não sabe, você nunca viu, se você for lá, você puxa a vida, que coisa interessante, eu, por exemplo, meu YouTube está tão poluído hoje, que eu não sei, você põe notícias, sai música onde tem notícias, sai esporte, porque são as coisas que eu vejo e o algoritmo vai colocando e de vez em quando aparece assim, música indiana, 500 milhões de visualizações, aí eu falo, puxa vida, que legal, 500 milhões, aí são umas mulheres indianas lindíssimas, dançando, rebolando, coisa fora do comum, eu estou dentro, eu não sei o que eu não sei e eu gostei e quem me ajudou foi o algoritmo que me ofereceu aquilo, agora fora isso, você também pode com criatividade, com imaginação, dizer o que eu não estou fazendo, aquela frase que eu falei na outra entrevista, quando foi a última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez? Hoje nós estamos aqui, reunidos, dando uma entrevista para você, presença do Amaury, se bem que a gente se conhecia, é a primeira vez que aconteceu isso e está gravado, mas não estou nesse sentido, todo dia a gente faz alguma coisa diferente, mas a gente tem que fazer coisa diferente para se aperfeiçoar, para aprender, para ser mais ágil, quer dizer, adaptação, agilidade e aperfeiçoamento são os três aços fundamentais para você ter trabalhabilidade, os dois primeiros já estão editados e o terceiro, se Deus quiser, no máximo, até fevereiro está pronto e eu tenho até uma empresa que está querendo fazer uns vídeos de umas aulas de 30 minutos em cada capítulo, porque cada livro desses eu fiquei impressionado com aquele negócio do número 8 chinês, que o número 8 é o número da sorte, para dar todos os livros tem oito capítulos, você sabe essa história do 8 chinês, o 8 chinês, como o mandarim tem uma pronúncia, como todas as línguas tem uma pronúncia com palavras que tem duplo, triplo sentido, olha, cortei a sua manga, você fala, nossa, estragou meu terno, eu cortei a árvore, quer dizer, porque manga pode ser duas coisas, olha, eu dei para você essa graça, mas é de graça? Não, não, eu lhe dei um perdão por isso, alguma coisa desse tipo. Então, no chinês, eu não sei mandarim, quando você fala 8 tem o mesmo som de prosperidade, de sorte, quando também você fala o 4 tem o som de morte, de infelicidade. Então, na China, eu sempre repito isso, os chineses são tão supersticiosos que tudo, telefone celular, placa de carro, de casa, eles quando foram escolher a Olimpíada, eles escolheram tudo com 8. 2008, eles não quiseram em 2004, mês de agosto, se bem que agosto para alguns é mês de agosto, mês da desgraça, no dia 8 de agosto, às 8 horas, 8 minutos e 8 segundos eles deram início para a Olimpíada. Isso é o supra-sumo da superstição, mas eles, como também, os japoneses também têm superstições, como a gente tem cisma com 13, por causa lá da ceia e tal, esse negócio de numerologia. Eu acho que todos nós temos algumas superstições, mas eu acho que o 8 é o tamanho adequado para livros de até 200, 300 páginas, que isso é um outro problema que nós estamos vivendo. Estamos vivendo na geração TikTok. TikTok é um minuto, Instagram, mais de um minuto não pode, LinkedIn, mais de mil palavras não pode colocar porque senão é especial. só que isso não dá aprendizado profundo, isso não dá conhecimento, você fica muito... Vamos lá, um último exemplo, político, já que nós falamos sobre política um pouco sobre a guerra. Recentemente, a Arábia Saudita, e dá um exemplo de iluditividade, está doando 400 milhões de dólares para as dificuldades que está passando na Ucrânia. Olha, nossa, esses árabes são maravilhosos. continuação da notícia. A Arábia Saudita também comunica que ela não vai produzir 2 milhões, não vai fornecer ao mercado mundial 2 milhões de barris. Em vez de mandar 10 milhões, vai mandar 8. Continuação da notícia. Toda a escassez gera aumento de custo. Portanto, o petróleo, quando tem uns 10 milhões e ia valer, agora vai passar a custar muito mais. Quanto que era antes? 90 dólares. Quanto que é agora? 130. Aí você faz a conta, produzindo só 8 milhões e vendendo por 130, os árabes têm mais receita do que com 10. Então, aquela doação para a Ucrânia foi pavorosa, foi uma coisa de graça e a própria Ucrânia e os outros países passaram a sofrer porque estão pagando mais pelo petróleo. Então, quando você lê uma notícia, você precisa ver a filantropia, como é que ela funciona, o que significa isso, o que significa a doação. Então, as pessoas precisam ter esses dois raciocínios, o analítico e o lógico, mas também ter o sentimental, a emoção, a empatia. Se bem que a empatia é outra palavra totalmente difícil de entender. Os dois, antipatia e simpatia, parece que a empatia estaria no meio. Ah, mas empatia é você estar nos sapatos do outro, é sentir o outro. Então, vem um sujeito mais prolíquico e diz, escuta, se você for um médico e todo dia atender pessoas com problema e você ficar associando, vivendo o problema de cada um, você conseguiria viver. Então, a teoria na prática é que ninguém pode ser empático com tudo, você pode ser empático com outro problema, mas com todos é impossível, você não tem capacidade. Bom, Ernesto, eu agradeço muito essa sua, você já tem uma difusão grande das suas entrevistas sobre esse livro aqui, que por coincidência é da editora de IDS e ela deve estar lançando ele ou já lançou nas divulgações e hoje a principal é a Amazon. A Amazon domina o mercado livreiro do Brasil porque, inclusive, infelizmente, as maiores livrarias brasileiras, tipo Siciliano, tipo Cultura, ou fecharam ou passaram por dificuldades. Você sabe que eu ouvi agora no jornal, saiu que a Saraiva está se levantando, vai voltar até as suas lojas. Deus queira, numa dessas palestras uma pessoa perguntou lá quais são as vantagens dos livros. Eu estava dando a palestra, falei, bom, a primeira é que você leva o autógrafo do autor, se você estiver aqui. Segundo, que ele é surdo e mudo e conta tudo. E terceiro, eu acho que dentro de tantas tecnologias que surgiram, o telefone, o tablet, o iPad, eu acho que essa, eu estou sentindo essa história de que o e-book vai substituir o livro de papel já há mais de 10 anos. Eu acho que tem certos hábitos que a gente não quer abandonar porque é gostoso você possuir alguma coisa. Você diz, bom, está aqui mil livros, cinco mil livros, então o livro é mais agradável, apesar de que tem o lado negativo. Derrubou a árvore, transformou a celulose e coisas desse tipo. Então, o livro, ele continua sendo o grande amigo do ser humano e na realidade é ele que permite isso ser mais criativo, porque é nele que você imagina. No vídeo, você olha, vê, a pessoa tenta te burlar ou não, mas te explicar o livro, você imagina como é que as coisas estão acontecendo. Então, o livro é um grande impulsionador entre muitas coisas que desenvolvem a criatividade. Não vai morrer. Não vai morrer, eu acho que não. Não vai morrer. Então, esse livro aqui é onde é que a gente pode adquirir? Eu acredito que na cadeia de livreiros, mas principalmente na Amazon e na própria editora DVS, que hoje é muito comum o envio de livros pelo correio, quer dizer, se pede e se envia, tá bom? Ótimo. Excelente a entrevista, não é mesmo? Se você tiver interesse em adquirir o livro do Vitor, acesse aqui no descritivo desse vídeo um link que vai te levar para a editora e também para a Amazon, é um link direto, é só você clicar. E se você quiser contribuir com a pauta desse programa, seja indicando uma pessoa para a gente entrevistar, seja indicando um assunto, seja também enviando uma dúvida para o Ernesto, afinal o Ernesto tem 60 anos de experiência de mercado, então ele vai falar da experiência dele e eu tenho certeza que vai poder ajudar você com seus desafios empresariais. Então se você tem interesse, se você quer fazer isso, acessa aqui esse card envia a sua dúvida, a sua indicação, a sua sugestão de pauta e a gente vai responder diretamente para você, seja no seu e-mail, seja através dos nossos programas. Acompanhe também as redes sociais do Ernesto, lá sempre são colocadas dicas importantes da gestão empresarial. E por fim, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe as ideias e os ensinamentos do Ernesto com o seu network, tá bom? De novo, muito obrigado pela sua audiência. O programa Ernesto Responde é publicado toda quinta-feira às 19h. Até a próxima semana.